Isso aí galera, 8 horas da noite Ae, esporte, saúde Praticando jiu-jitsu Com a galera, ae Com a família Rixo, Riran, Rolando Lá tá o Rani, o Adi, lá fazendo Bicho Muay Thaizinho, boxe Isso aí O clima tá bom hoje Aproveitar aí pra praticar o esporte Praticar artes marciais E preparar pro dia 29 de julho Dia do MMA E dia 12 De agosto, né, o Aspera FC Dois grandes eventos aí Que estaremos representando Na cidade, contamos com a torcida De todos, isso aí, boa noite Caveira